Grande Festa Grande Festa Fascinado por pandeiros, cavaquinho e violão Com suaves sinfoninhas no piano do patrão Aquele bequinho que andava, descalço na rua e ao léu Assoviando Beethoven e Chopin, porém preferindo o noel Foi assim se transformando num singelo menestrel Aquele bequinho que andava, descalço na rua e ao léu Assoviando Beethoven e Chopin, porém preferindo o noel Foi assim se transformando num singelo menestrel No barraco ou na favela, pra esquecer o desamor Escrevendo a luz de vela mais uma canção de amor Diretamente da cidade de Deus A voz do Soldado do Morro Do Hip Hop, meu parceiro, meu irmão N.V. Bill E aí, Dudu? Yo! Foram me chamar, eu tô aqui O que que é pra dar um salve no guerreiro que acaba de chegar Pente, inocente, criatura, véu Mundo marginal, menestrel, sentimental e profundo Eu vi a cena projetada em tela de cinema Que pena, a vida anônima é o tema Que pena, garoto, maroto, travesso Escolha a luz de vela